A Mimim falou, amor, que toda a turma do quinto ano reconheceu ela do Tik Tok. Olha! Bora falar com ela! Mimim Pop Star! Bom dia, gente! E cerdinho agora. Acordei, já me arrumei. Já tô só por minha roupa. E estou aqui na luta tentando acordar as crianças, porque eles têm escola agora. Aulinha de socialização, né? E tá difícil acordar. Olha aqui, ó. Tem um, o outro e a outra. E tem mais um ali, ó. Ficou vendo TV até tarde. E o Derno no sofá. O que é? Bom dia. Já preparei a lancheirinha deles, tá aqui, ó. Já preparei. Hoje eles podem ser uniforme. Ai, que chique, gente! E o Gelsinho vai de regata. E a lemeia, chartinhas. Gatável, linda. Depois tem que... E o outro aqui já dormiu, né? É pra lá, amor. Eu sei. Se a gente tivesse de amarelo... Pra cá, pra cá, pra cá. Vocês estão perdidos? Vocês já não sabem mais onde fica o carro? Nessa casa... Só porque vocês não dão de casa vocês já estão se achando. Gente, olha o tamanho das pernas da Helena. É muito alto, né? Olha a compridez. A gente tá passando no mercado pra depois passar de novo no mercado. É, porque aqui não tá bom. Coisas de pamportas. Gente, eu não lembro a última vez que eu filmei aqui pra vocês. Acho que eu nem consegui filmar. A gente foi lá na casa rapidinho. Só deixar umas coisas que estavam no porta-mala. É, a gente descarregou o porta-mala. Voltamos aqui pra minha casa. O apartamento. Pegamos o móvel. Aquele móvel do Miguel de ferramenta, sabe? De brincar de... Como fala? De ferramenta. Não, mas tem um nome. Tem um nome, é. Oficina. É, de oficina. Aí a gente colocou no porta-mala Coupe, gente, esse móvel. O porta-mala do carro. Ele é enorme. Só que assim, o Dred apertou o porta-mala e falou que fez um barulhinho, né? Só espero que não tenha quebrado o móvel do menino. Fez assim, ó. Trac. Aí, clube. É. Mas sabe o que aconteceu? Mas enfim. Já são 11 horas. As crianças saem 11 e meia. Daí a gente vai pegar as crianças na escola e voltar lá pra casa. Daí eu vou gravar o tour pra vocês e descarregar esse móvel lá. E voltar, porque hoje tem visita, né? É. Hoje, gente, o moço que comprou nosso apartamento vai vir aí no apartamento. Ele pediu pra vir aí e dar uma olhada, né? De novo. Acho que ele quer fazer algumas medidas, alguma coisa assim. Não sei. E aí ele vai vir aí. Então tá marcado pra receber ele hoje. E a gente vai precisar viver piso, né? Verdade. Piso da cozinha a gente precisava ir comprar. Porque vai começar a reforma. O pedreiro vai começar a reforma lá. Então tem que ter o piso já pra ele pôr, né? Alguém tem sugestão de lugar pra comprar piso, gente? Deixa aí nos comentários pra gente. Essas lojas de departamento, assim, tipo 6C, Telia Norte. Vocês têm alguma recomendação? Eu acho que tem que ser alguma dessas, né? É, eu acho que sim, né? Mas vai saber se tem algum outro lugar, né? É. Ai, a mamãe já pegou minhas crianças. Teve muita aventura hoje, Miguel? Ele falou que teve muita aventura hoje na escola. Meu loirinho lindo. Não é legal, filha? Mimê tá contando que é um monte. O quinto ano. Quinto ano. Não tem que ir. E reconheça do TikTok. É, foram falar com você? Você falou, oi, gente. Falou? A Mimê falou, amor, que toda a turma do quinto ano reconheceu ela do TikTok. Olha! Mimê popstar. Mimê popstar. A gente tá aqui no condomínio, né? Aí, um amiguinho que estudou com ela na outra escola, sabe? Que ela fez formatura e tudo. Mora nesse condomínio também. A gente acabou de encontrar ali na rua aqui. É, daí ficou os dois tímidos, assim. Do Anitinhos. Mas ele mora aqui, a moça tá lavando o sofá dela no quintal. Estamos chegando na casa, eu vou fazer o tour pra vocês. Gente, tá um calor de morrer. Assim, de... Tipo assim, de... Nossa, tem uma caminhão, amor. A gente tem alguém se mudando, ouvindo ou saindo. A gente tá indo aqui no meu vizinho, que é engenheiro, porque a gente vai fazer uma obra que vai precisar de ART. E aí ele vai fornecer. O síndico recomendou ele, né? A gente vai lá, vai aproveitar pra dar uma volta. O cabelo do condomínio. Olha que legal. Gente, conhecendo o condomínio e as crianças aqui fazendo slime. Aqui é a parte da piscina. Olha que legal. Olha que legal. A piscina tem a parte de criança. Aí. Parquinho. Os crianças estão ali do outro lado, brincando no escorrego. O móvel que tava dentro do nosso porta-mala. Jesus, gente. Tá inteiro, viu? Não quebrou. Ele fez um barulhinho, mas não foi móvel, não. Agora vamos ver se não foi meu carro. Gente, tá um calor. Já vou trocar a fralda dele pra sair. Todo mundo suando. Esperando aqui o papai guardar as coisas no carro. Já gravamos o tour. Que calor. Já estou molhada. Vou trocar uma mesa agora. Tá cheio de xixi. Que calor. A gente tá na praia, gente. Que correria, gente. Que correria. Acabei nem gravando pra vocês mais, porque a gente recebeu aqui os novos moradores do apartamento, né? Os novos donos do apartamento. E aí a gente veio dar uma arrumada na casa, que vocês lembram como tava? Uma zona minha casa. Aí eu vim aqui dar uma... A gente veio dar uma arrumadeira e a gente correu pra arrumar. As crianças ficaram lá na casa da minha sogra na piscina. E tava muito, muito, muito calor. Eu vim só com o Matheus pra cá. Olha só. Olha a minha mesa, ó. Tá praticamente vazia. Coloquei todas as louças que eu já separei aqui dentro da caixa. É, agora a gente tem que pôr no plástico bolha. Aqui eu já separei os quadrinhos que eu vou levar, ó. Lá pra casa nova. Esse daqui foi minha tia que pintou? Uhum. Foi mesmo. Olha a minha casa como tá arrumadinha. Limpamos a casa inteira. Inteira, 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 ó. Tudo limpinho. Limpei meu forno, limpei minha... A minha sacada. Olha. Tava super sujo esse vidro aqui. Porque ali, assim, minha cachorra tinha babado tudo nele. Olha, limpei, tá limpinho. E aqui minha sacada. Olha como ficou vazia. Que eu levei todos os móveis de brinquedo deles, gente. Volto a tirar essa prateleira e pegar o resto que tá aqui dentro desse armário. Deixa eu avisar uma coisinha pra vocês. Eu gravei o tour lá da casa. Eu preferi colocar um vídeo separado, gente. Porque eu acho que ficou melhor, assim, sabe? Consegui gravar com mais detalhes. Senão ia acabar ficando muito longo esse vlog. Então amanhã eu vou postar dois vídeos. Eu vou postar de manhã o tour. Creio eu que vai entrar meio-dia, né, amor? Meio-dia entra? É. Ó, eu vou programar amanhã pra meio-dia o envio do tour aqui no YouTube. Da casa nova. E aí a noite eu posto o vlog do dia de amanhã, tá bom? Então amanhã terão dois vídeos. E acho que é isso que eu tinha pra falar, né? Acho que é só isso. Gente, o Ninguete tá aprendendo a fazer as letras. Olha só, gente. Ele tá pegando o papel e já tá fazendo, ó. T, G, O. Ó, ele fez o T, o G, o O, que mais me? R, U, P, U, B, U, I, U, X. Nossa, filho! Você pensou sozinho? Fica treinando agora as letrinhas, né, meu amor? Sim. Que bonitinho, mamãe. A gente tá muito calor. Acabei de tomar banho. Mas a gente tava tanto fria, falaram, né? É. Vou até aprender aqui o meu cabelo com a chifre. Tá com calor. Esse neném aqui vai tomar um banho, zazá também, né? Tem que ir pro banho, tomar um banho, pijama. Já jantou, né, filha? Hoje a gente vai na piscina. Vai entrar na piscina. Come gorite. Eu quero ver isso. Só me deu na mesa. Então é isso, amores. Até amanhã. Manhã a gente se vê duas vezes aqui no canal. Então fiquem ligadinhos, tá? Que eu vou postar o tour e o vídeo. Qual que você tá feito?